E mais uma receita junina aqui pra gente Dessa vez um bolo de carimã, um bolo de puba Gente, vocês vão amar Se você nunca comeu aí, faça que você vai amar E é fácil de fazer Primeira coisa que vamos fazer É uma receitinha que minha mãe faz Ela chama de chá Mas você também pode chamar de xarope Que é um xaropinho ou um chá de especiarias Aí você vai colocar em uma panela Aproximadamente umas 4 colheres de sopa de água 30 ml É bem pouquinho Vai colocar cravo e canela Aqui eu estou utilizando 10 cravos e um pauzinho de canela Aí aqui você vai levar ao fogo alto Até começar a ferver Iniciou a fervura, você desliga o fogo E tampa a panela E espera ficar em temperatura ambiente Aqui, enquanto o nosso chazinho Tá ficando em temperatura ambiente Uns 5 minutinhos é o suficiente Aí vamos fazer a massa Você vai colocar em uma tigela Umas 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina Se você for utilizar manteiga, usa sem sal Para não ficar com muito sabor de manteiga E se for margarina Prefira comprar uma margarina que tenha 80% de lipídio Na embalagem tem escrito 80% de lipídio ou às vezes tem escrito 80% de gordura Tá bom? Aqui você vai acrescentar também Uma xícara de chá de açúcar E três ovos Aí você vai bater com o fuê ou com a batedeira Até virar um creminho levemente esbranquiçado Como eu falei pra vocês Ficou cremosinho, levemente esbranquiçado Aí você vai colocando a farinha de puba A farinha que faz o bolo de carimã Aos poucos, intercalando com o leite E com o leite de coco Aqui eu vou utilizar meia xícara de chá de leite E 100ml de leite de coco Que dá meio vidrinho, tá bom? E caso você não queira utilizar o leite de coco Não tem problema E no lugar de você utilizar meia xícara de chá de leite Você utiliza uma xícara Aqui ó, vai intercalando Acrescentou um pouco da farinha de carimã Coloca um pouco do leite E a outra metade do leite de coco Você reserva que vamos utilizar também Colocou mais um pouco de farinha de carimã Só uma curiosidade Vocês sabiam que a farinha de carimã A farinha de puba É a mesma massa que faz o bolo de empim Farinha de mandioca Só que é fermentada Eu lembro que quando minha tia fazia A fermentação Gente, o negócio que fede, viu? Mas o bolo fica gostoso Aqui ó, vai colocando E vai misturando Aqui eu vou colocar agora um pouco de leite de coco Caso você não queira utilizar um leite de coco de vidrinho Você faz um leite de coco caseiro aí na sua casa Eu acho que aqui no canal já ensinei Ó, vai colocando e misturando E eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra você não perder as próximas receitas Aqui tem receitas novas pra gente todos os dias E clica também no gostei que me ajuda bastante Aqui vai ficar tipo assim Ah, Nando, deu uma empelotada Mas não se preocupe não, é normal, viu? Vai colocando e misturando E caso você queira, você pode colocar também um pouco de coco ralado Mas aí fica opcional e a gosto, tá bom? Aí você utiliza 50 gramas Aqui eu não vou utilizar Aqui eu vou acrescentar também uma pitadinha de sal Ó Pra realçar o sabor Colocar mais um pouco E aqui eu separei 500 gramas de farinha pulba E aqui por último Você acrescenta aquele xaropinho Gente, ela já tá com uma cor aqui maravilhosa Não sei se tá dando pra vocês verem aí Você vai peneirar, ó Passou na peneira Bota aqui de novo Já comenta aí se você já viu fazendo esse bolo Ou se você já comeu Gente, ele é muito gostoso Antigamente, bem antigamente Quando eu via minha tia fazendo Eu achava difícil Porque antes não vendia farinha já pronta no mercado Hoje em dia vende Então é super fácil de fazer Aqui, ó Misturou bem Você já pode colocar na forma Aqui eu vou colocar nessa forma Untada e enfarinhada Ela tem 21 cm de diâmetro Com 8 cm de altura Aqui, ó Raspou bastante A tigelinha Que na verdade eu ainda vou raspar ainda mais um pouco Você vai levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Por uns 45 a 50 minutos Mas o que é que eu gosto de fazer E que é tradição fazer isso Pra deixar ele bem cremosinho Quando chegar em uns 30 minutinhos aproximadamente Você vai lá e dá uma olhada Se ele já estiver firminho na parte de cima Você pega aquela outra 100 ml do leite de coco E rega Coloca por cima, tá bom? E depois deixa lá mais um pouco Mais uns 15 minutos Pra formar uns 45 até 50 Quando ele ficar douradinho Levemente douradinho na parte de cima Eu vou mostrar pra vocês E caso a sua forma seja um pouco menor que essa E fique quase no limite Não tem problema, tá bom? O bolo ele não sobe não Aqui, ó Passou exatamente 30 minutinhos Eu percebi que ele já tá firme na parte de cima Aí você rega com leite de coco Caso você não queira utilizar o leite de coco Você rega com leite integral Depois volta e deixa lá no forno Por mais 15 minutos Até ele ficar levemente douradinho na parte de cima Família do Nando Que bolo de carimã gostoso Se você nunca viu esse bolo A consistência dele é essa mesmo Ele é assim, tá gostoso, maravilhoso Podem fazer que vocês vão amar Não esquece de compartilhar essa receita Manda nos grupos do WhatsApp Manda pra todo mundo Manda pra aquele seu amigo Pra aquela sua amiga Que nunca comeu essa maravilha E que merece comer Tchau Amo demais todos vocês falando de boca cheia Tchau, meu Deus Tchau